Estou aqui, cheguei pra dançar, venha! Que lado tá vindo, esse lado tá todos os padrões, amém Cheguei na dança Vem dançar comigo que eu vou te ensinar Vem dançar comigo que eu vou te ensinar É como o meu, o meu, o meu, o meu, o meu Mais programações, vamos Olha nos filmes filhas Esse pulo maravilhoso A gente vai mavrar saudade lungsjaga poques Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada